Que alegria ter você aqui conosco para mais esse santo do dia. Meu irmão, minha irmã, hoje a igreja celebra de forma muito especial a vida de um apóstolo, isso mesmo, São Mateus Apóstolo. Por isso eu peço a você, já coloca aí nos comentários, São Mateus, rogai por nós. É isso mesmo, fique até o final para você saber um pouco da vida dele e assim aperfeiçoar sua rotina espiritual católica. São Mateus Apóstolo e também Evangelista, não é verdade? Cujo nome antes da conversão era Levi, então Levi é o mesmo São Mateus. Ele morava e trabalhava como coletor de impostos em Cafarnaum, na Palestina. Quando a palavra de Jesus, segue-me, quando ele ouviu essa palavra de Jesus, segue-me, deixou tudo imediatamente, pondo de lado a vida ligada ao dinheiro e ao poder para um serviço de pobreza perfeita, a proclamação da mensagem cristã. Mateus era um rico coletor de impostos e respondeu ao chamado do mestre com entusiasmo. Encontramos no Evangelho de São Lucas a pessoa de Mateus que prepara e convida o mestre para uma grande festa de despedida em sua casa. Assim, uma numerosa multidão de publicanos e outros tantos condenados aos olhos do povo sentaram-se à mesa com ele e com aquele que veio, não para os sãos, mas sim para os doentes, não para os justos, mas para os pecadores, chamando-os à conversão, à vida nova. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho dúvida de que esse mesmo Jesus é o mesmo Jesus Eucarístico que te chama hoje à conversão, que me chama e nos chama para uma vida nova. Por isso, tocado pela misericórdia daquele a quem olhou e amou em silêncio e com descrição, livrou-se do dinheiro fazendo o bem. É no Evangelho de Mateus que contemplamos mais amplamente trechos referentes ao uso do dinheiro, tais como Não ajutei para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os destroem. Ou ainda, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Com Judas, porém, ficou no encargo de caixa, entre aspas, da comunidade apostólica que Jesus formava com os seus. Jesus, Mateus deixa todo o seu dinheiro para seguir Jesus. Meu irmão, minha irmã, Judas, ao contrário, traz Jesus por 30 moedas. Esse apóstolo que festejamos hoje com toda a igreja, cujo significado do nome é Dom de Deus, ficou conhecido no cristianismo, nem tanto pela sua missionária, pela sua missionaridade no Oriente, mas sim pelo Evangelho, que guiado pelo carisma extraordinário da inspiração, pôde escrever entre os anos 80 e 90, na Síria e Palestina, grande parte da vida e ensinamento de nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Celebramos também o seu martírio, que acabou fechando com a palma da vitória o testemunho desse apóstolo santo e evangelista. Meu irmão, minha irmã, que essa inspiradora história de São Mateus possa nos instruir a dar a vida por nosso Senhor, a seguir nesse caminho e acreditar que sim, vale a pena, vale a pena ter uma vida nova, diária, ao lado do Senhor. Meu irmão, minha irmã, compartilhe a fé católica com outras pessoas, compartilhando esse vídeo. Entre para os nossos grupos de WhatsApp e tenha uma vida espiritual católica. Deus abençoe a sua vida, sua história e seu dia. São Mateus, rogai por nós.